Estamos aqui de novo, acabei de acordar, já são 9 horas da manhã, estou precisando trabalhar hoje, que ontem o serviço foi puxado, vou dar uma ligadinha aqui para o meu amigo o Tommy, ver se ele conhece mais alguém que esteja precisando de uma ajuda lá no serviço para eu trabalhar hoje, estou aqui na casa da minha tia, então preciso trabalhar, vou dar uma ligadinha para ele aqui, alô Tommy, alô MG, ei bom dia Tommy, é bom dia, acabei também de acordar, ah sim, então ontem eu estou muito cansado de ontem, ontem a gente fez bastante serviço, foi puxado, foi puxado, aquelas missões lá, foi puxado, então sabe de algum serviço para a gente fazer hoje, sabe de alguém que está precisando de ajuda, é sim, também depende muito, que tipo de serviço é que tu a pensar, queres também assim, daquele estilo ou queres assim um mais suave, mais leve para hoje, hoje eu quero um mais suave, que eu ainda estou cansado de ontem, mas preciso trabalhar ainda, então se eu quero subir na vida, tem que trabalhar, sim, tá, então é assim, eu que horas são são 10, por volta das 10h30 eu estou aí, é assim, eu conheço uma amiga minha que faz também parte da nossa facção, ainda vamos unir o resto também, para ficar como as outras, as três, que é a rainha, e ela faz desses tipos de serviço, ela tem, acho que ela também domina aqui um pouco da cidade, ela tem ali na área sul, e acho que ela tem um serviço top aí para nós fazermos, tá, então eu vou ligar e passo já aí para te buscar, tá, sim, dá uma ligadinha para ela gente, tá bem, tá bem, então vai, até já, até já, poxa, consegui um serviço da hora, vou aguardar aqui, ligar para a rainha acho que aqui é a casa do MG, ah, está ali ele, MG, aqui, oh, já chegou aqui, vamos embora lá, então tiveste aqui à espera, na chuva, mas está, está maldito, eu estava ali na, eu estava ali na, na grandinha da, da minha tia ali, eu acabei de acordar agora também café e, e, te liguei, então, liga aí para a rainha, ver se ela, é, eu vou ligar, eu, eu, estava aqui só a marcar, o, aqui, eu estava só a aqui, as coisas, ah, para irmos, eh, então eu vou ligar, tá, aguarda aí um bocadinho, peraí, aqui, estou rainha Alô, oi meu parto, beleza? Tudo. Olha, é assim, eu tenho aqui o meu amigo MG. Eu só queria saber onde é que tu estavas em primeiro. Que é para a MZT contigo. Eu estou quase chegando na minha boate. Eu tenho que fazer um serviço lá. Estou precisando contratar mais uma pessoa para trabalhar comigo. Então vou lá, vou indo lá dar uma olhada. Então se tens em um serviço, o MG estava aqui a precisar. Ele é meu amigo, eu estive a ajudá-lo. Ele chegou agora aqui na cidade. E se tens em um serviço, então nós podemos ajudar-te? Eu e ele. Mas esse cara aí, como é que ele é? Porque você sabe que as coisas que a gente mexe assim, não é por qualquer um que a gente pode colocar para trabalhar. Ah, não, não. Descanse, ele é um velho amigo meu. Ele é de confiança, ele já teve treinamento militar, já teve uma força aérea, ele sabe. E ontem nós tivemos, como, trabalhámos para o estado de um amigo meu, o Manchão. Tu sabes o Manchão? Ah, não, não. Acho que já falastei com ele. Mas ele é caixamento. E então nós tivemos lá a fazer um serviço para ele e tivemos aqui a ajudar o MG e hoje quis apresentar-te a ele. E aproveitamos e fazemos o serviço que é para ele ganhar dinheiro, que ele é novo aqui. Então tá bem, eu já estou aí a chegar. Traz ele aí que eu já estou chegando aqui na minha boate. Aí espero vocês aqui. Tá. Então vai, até já. Tchau. Tchau. Bom, SMG, eu falei com a Rainha, ela disse que tem lá um serviço top para nós, suave, não há nada cá de trabalho expostado, complexos, armamentos pesados. É um serviço suave, para as ganharem bem. É, e ela disse que estamos a ir agora para a boate dela. Ela disse que estava lá à nossa espera. Sim. Isso, vamos lá até com ela e ela depois vai nos explicar melhor. É, buscar suprimento, né, eu acho que é isso. Uhum. É, depois ela é que percebe muito disso, eu por acaso não costumo fazer muito disto. Mas é como... Qualquer coisa é para mim tá bom, é só para não ficar parado hoje. Uhum. Sim, claro, claro. Preciso fazer qualquer serviço aí. Faz-se bem, faz-se bem. Não vou aqui esperar. Bem que hoje está... Mas já parou de chover, vá lá. É. Já ajudou um pouco que isto... O estacionamento é ali o carro, acho que aqui é um estacionamento. Aproveitamos o que isto se finasse. Ontem eu fui lá, visitei o cassino. Hum. Foi? Foi. E o que é que achaste? Olha, falar dela tá aí. Eu estava precisando de roupa. Eu tive uma sorte de ir lá pegar uma roupa. Essa aqui é a rainha? É, rainha. Oi, rainha. E aí, rainha. Oi. Bom dia, rainha. E aí, bom dia. Me lembra, pessoal? Bom dia. Esse carro aí é bonito, hein, rainha. É, bonito. Maravilhoso. Como é que faz para a gente ter um carro desse? É, boa de serviço. Boa de serviço. Aí sim, então. Estamos aqui para isso. É, exatamente. Vamos ali. Mostra lá o que você tem para a gente fazer. Não é coisa grande não, mas... Ai, gente. Isso aqui é o meu boate. Ah, até tem uma boate. É, ultimamente ela está meio parada, mas vamos colocar ela para render alguma coisa. O meu objetivo aqui na cidade é subir também. Ah, tá certo, né? Oi, bem-vindo ao Omega. Que isso, rainha. Bom de ver. É de manhã, mas está sempre. Ah, é, mas a gente está dando uma mexidinha, estava bombando, mas aí estamos dando um arrumado. Então tem pouca gente por enquanto. Tem balada aqui direto, rainha? Todos os dias. Não tem nem feriado, é todos os dias. E aí, pessoal? Final de semana é capaz de eu vir aqui e me divertir. Pode vir. É. Só que tomar um copo, pronto, já estou indo. Lançar um pouco. Pode vir, fique à vontade. Já há muito tempo que eu não banho aqui. Da última vez eu lembro-me que foi aqui que eu conheci a rainha. É, foi mesmo. O escritório aqui é da hora, hein, rainha. É. E aquele ali é o gerente? Tem que ser digno de uma rainha, né? Esse é o gerente ou a rainha? É. E aí, chefe? Beleza, chefe? Querendo interromper essa ligação aí, mas... Está de boa. Bora lá, chefe. Bora, então, rainha. Qual é o serviço que a gente vai fazer agora? Só um minuto. Temos aqui, qual é o seu suplemento? Ah, sim. Bora lá. Esse Tony aqui é o contato. Querem ir todos aqui na carrinha? Dá espaço para todos. Tá. Beleza. Eita vinha. Desculpa, vai. É que... Faça, vê lá, alguém que pode marcar aí no GPS. Eu agora estou aqui a conduzir. Estou aí no... Não dá muito jeito de nada. A gente vai pegar... É um caminhão ou a gente? Olha, só dá... A gente vai saber na hora que eu chegar lá. Às vezes, geralmente, é caminhão. Ah, sim. É. Se é mais que a rainha, percebe ou não? Meu Deus, mano. Eu, para mim, não haveria trânsito. Para mim, também é diferente. Eu faço os vermelhos. Como hoje é quarta-feira, não é? Muita gente ainda viajando. É verdade, mano. Eu acho que temos que sair aqui já. Eita, rainha. Os suprimentos estão... A cidade é muito grande. Ah, ainda nem visto tudo, MG. Um dia temos que... Vou pedir emprestado ali uma aeronave no amigo meu. E vou dar... Vamos ali aos... Ali às pistas lá do norte, do deserto e assim. Olha, podemos parar lá na pista lá do teu tio. Ah, sim. Pode sim. Fica à vontade. É que eu acho que vamos ter que... Vamos ter que sair aqui um porta-mato. É que eu ainda não tive tempo de explorar a cidade, porque... Como eu cheguei cansado ontem do... Das missões que a gente fizeram ontem. Ah. Eu cheguei muito complicado. É, foi difícil, foi. Eita. Mas quando o manchão precisar é só... Mandar aquele toque lá que a gente cola junto. Uhum. Ô, Tony, você comprou sua carteira a mais? É que eu... Estou mais habituado a pilotar aviões. Ah, não. Eu já não conduzo há algum tempo. Olha, eu só peguei no carro por causa que o MG veio ontem. Aí na cidade. Foi só por causa disso. Ah, mas se os negócios... Se os negócios é melhor pôr helicópteros, né? É, exatamente. É, exatamente. E sempre que eu vou de carro, é alguém que me leva. O que podemos sair é aqui à frente. Tem motor distante. É. Realmente, temos sempre um motorista de fuga ou assim. E a polícia? A polícia não liga a DCFK batendo os carros ali? A polícia, como eu tinha dito, é dominada aqui pelas facções. Por isso, é um caminhão, uma carrinha. Bom, alguém vai ter que levar. MG, então eu levo a carrinha baixo do correio. Aproveitas e conhecem-se melhor. Vou lá. Eu fico a fazer escolta. Ah, sim. É ali do outro lado. Vamos aqui pegar o caminhão, né? Levar para a boate, né? Isso. Uhum. Vou logo atrás de vocês. E assim aproveitem e conhecem-se melhor. É... Ou... Preciso que você vá na frente. Ah, tá. Eu deixo só marcar aqui. Vou marcar aqui o ponto e vamos. Pronto. Também marquei. Cuidado com esse caminhão que tem ouro aí. Sim, a gente vai aqui é motorista. Trabalhei muito tempo na força aérea. É, então tá bom. Vamos lá. Eita. Só que os pedressos aqui não... 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 Esses motoristas aí não respeitam não, né? Aqui é tudo liberado. A gente dá sinal para virar o... Os caras vem e bate na gente, né? Ah, aqui é tudo liberado. Ah, aqui também podemos fazer o que quisermos. Isso. É como eu te disse, MG. Ontem, eu tinha te dito quando nós... Ponto, é a tradição, assim, nossa. Quando estamos numa zona inimiga, de uma facção inimiga, nós destruímos, por exemplo. Esta aqui não é a nossa, por isso nós fazemos o quê? Batemos em tudo. Que é pós. Porque isso tecnicamente é tudo deles. Eles pagam para isto. Ah, e o governo... O governo não cobra, né? Não, não. Eles é que tratam, o governo só está lá para... Negócios estrangeiros e... É, isto é praticamente o nosso. A cidade. Mas nós deixámos de... Pronto, ganhar muitos territórios, porque nós... Fomos separarmos-nos um pouco, então... A nossa facção desceu um pouco, mas agora que tu vieste, agora vai mudar tudo. Sim. Está melhor. E assim... Vai... Vai melhorar, e vamos ver se conseguimos derrotar as outras três. Ou, pelo menos, tentar. E eu estou trazendo amigos meus aí, para juntar nós aí, nas missões. É, sim. Uhum. Eu acho que até o mês que vem agora, ele deve chegar aqui na cidade. Hum. Está, top. Está, acho que não falta muito para chegarmos. Ah, sim. Caminhão, eu gosto muito, eu dirigia muito lá no exército. Ah, é? É... Aquele esse caminhão que a gente leva os soldados, né? Uhum. Tinha que fazer... E suprimentos, e sim. Tinha que fazer isso. Isso. Estão chegando, já. Ah... Pode ir embora, eu bicho. Não preciso esperar, não. Mete o pé. É, porque tem carro na minha frente, né? É, melhor ter cuidado também com o produto. É. Porque uma vez eu fui furar o sinal com o carro do exército, o suprimento perdeu tudo. Ah. Aí, como é a chefia, a chefia descontou do meu salário. É, isso aí que é mal. Bora. Ei, pai! Hum. Eita, está aqui carros no meio do trânsito. E a gente furando o sinal. É. Eita, estamos chegando aqui. Eita. E aí, boa! Boa! E aí, rainha, quem achou do serviço? É, foi bom. É, foi bom. Foi bom. Dá pra melhorar ainda, mas foi bom. Pra quem está iniciando. É, é a minha primeira vez, né? Então... É... A primeira vez é sempre assim. É, mas daqui a um tempo nós vai melhorando, daqui a um tempo tem uns esquemas aí mais altos pra mexer, e aí a gente, se tiver por aí, a gente chama. Sim. Então, MG, quer que eu te levar a algum sítio, a casa? Não, não. Tá de boa. Ah, é? É, agradecer a rainha pelo serviço de hoje. A gente vai fazer mais. A rainha tem vários carros legais. É, rainha. Beber alguma coisa. Aproveita que está de graça. É. Deixa eu tomar um, uma cerveja aqui. Eu vou servir. Aí. Pode usar, esse é teu, MG. Ó, o serviço. É, é. Ó, o serviço. Então, pessoal, isso aí foi o vídeo de hoje. Da nossa facção. Like no vídeo, pessoal. Compartilha aí. E acompanha a nossa facção. Já é o... Esse aqui foi o primeiro vídeo. Ontem eu fiz live, então... Hoje eu estou tentando um vídeo, então. Abração pra vocês. Obrigado, Tommy. Obrigado, rainha. É, nós vamos juntos. Nos próximos vídeos, pessoal, vai vir os... Os membros que faltam aqui na... Na nossa facção, hein. Então... Tamo junto, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.